Na próxima safra, a agricultura familiar vai receber 39 bilhões de reais. O dinheiro é para crédito, financiamento e compra de equipamentos. Pequenos produtores, como o seu João Rocha, que mostramos nesta reportagem produzida pela redação da NBR, podem receber o benefício. Nesta chácara, em Planaltina, a 40 quilômetros de Brasília, seu João trabalha com os três filhos. A família tem um viveiro de mudas de árvores frutíferas, além da plantação de um pomar com laranja, limão, tangerina e outras frutas. Nas estufas, a produção é de hortaliças. A família vende o que produz para a CEASA de Brasília e para a cooperativa da região. Seu João, sempre que precisa, utiliza os recursos do PRONAF, o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar. Em 2002, eu adquiri um recurso, aí eu formei duas hectares de fruteira, coloquei irrigação e deu para me dar uma alavancada boa na produção, porque eu fiz tudo certinho, de acordo com a técnica, tudo, o recurso deu para me fazer aquilo que eu precisava. Já em 2010, os recursos foram do Programa Mais Alimentos. Dessa vez, eu já fiz um financiamento com um recurso um pouco maior, né? Eu adquiri um trator, um desimplemento, foi daí que deu para eu aumentar mais minha produção. A propriedade, que tinha sete hectares, já dobrou de tamanho. Com acesso aos financiamentos, seu João investiu na produção e conseguiu crescer. Eu acho que a política do governo federal é importante, porque daí deu para mim ter uma renda melhor. Estudei meus três filhos em faculdade particular. Hoje já estou com o viveiro, que era só para minhas mudas, eu já estou fazendo mudas para vender para terceiros. Então, eu acho que essa política foi muito importante na renda do prototor familiar. Outros agricultores, como seu João, também podem se beneficiar do Plano Safra da Agricultura Familiar, que esse ano, a partir de julho, terá recursos no valor de R$ 39 bilhões. Destes, R$ 21 bilhões vão ser destinados ao Pronaf. O crédito do Pronaf tem duas principais divisões. Praticamente metade são aquelas operações de custeio, que o agricultor gasta despesas corrente durante o ano agrícola. E a outra metade, mais de R$ 10 bilhões, são investimentos. Investimentos para comprar máquinas, equipamentos, investir em animais, em operações de mais médio prazo, como a fruticultura, o reflorestamento, fazer pequenos armazéns, estábulos, irrigação. As operações de investimento são prazos longos para pagar. Prazos que podem ir a 10, a 15 anos, conforme o tipo de operação, pode ter carência. As operações de custeio são pagas num período logo após a colheita que ele tem. A vantagem do Pronaf é que as taxas de juros são as mais baixas do financiamento rural. Para ter acesso, o agricultor deve estar com documentos em dia para obter a declaração de aptidão ao programa junto ao Sindicato Rural ou a Emater, a empresa de assistência técnica e extensão rural. Nós temos um grande apoio para atividades de assistência técnica. Nesse plano safra, estamos prevendo aproximadamente um bilhão de reais para assistir mais de um milhão de agricultores. Então, os escritórios da Emater, de organizações não-governamentais, de entidades de assistência técnica lá no município estão prontas para dar apoio aos agricultores, não só com informações, como com orientação técnica. Legenda Adriana Zanotto